Mês de junho, qual é seu nome? Eu sei, tempo de frio, prazer, o mesmo nome hei de ter. Frio, que rasga os lábios meus, ser cria de um sábio mês. De junho, tempo de festas, quintais, temos os signos iguais, sonhos e planos reais. Frio, que rasga os lábios meus, ventos que trazem presságios. Trajos de um mês, de junho, qual é seu nome? Eu sei, tempo de frio, prazer, o mesmo nome hei de ter. Mês de junho, qual é seu nome? Eu sei, tempo de frio, prazer, o mesmo nome hei de ter. Frio, que rasga os lábios meus, ser cria de um sábio mês. Mês de junho, tempo de festas, quintais, temos os signos iguais, sonhos e planos reais. Sonhos e signos iguais, sonhos e signos. Sonhos e signos.